E aí galera, Lucas Dias na área e dessa vez o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre os 10 maiores animes da minha vida. Vai ser um vídeo um pouco pessoal, então vamos logo pra vinheta. E bom, antes de começar eu tenho que te falar que na minha loja a Sútil está com uma promoção das novas estampas e novos produtos. E fica atento porque essa promoção é por tempo determinado. Então lá pra domingo eu vou tirar a promoção e aí vai ficar tudo no preço normal, beleza? Então se você ainda não foi lá comprar o seu produto, esse é o momento de conseguir um item de Jiu Jitsu Kaisen e também tem itens lá de Kimetsu no Yaiba. Então vai lá dar uma olhada, beleza? E bom, o ranking que eu vou trazer aqui não é um ranking da melhor obra, dos melhores recursos técnicos, aquela mais primorosa de todas. Não, isso daqui é mais pessoal. Então não significa que os animes que eu vou trazer aqui são os animes mais perfeitos. Com exceção do primeiro. O primeiro é o melhor anime de todos, na minha opinião. E também não é uma ordem de preferência. Eu não consegui colocar aqui quais são os animes que eu prefiro mais que os outros. Somente o primeiro colocado, que pra mim é o primeiro colocado mesmo. Mas de resto eu não consegui classificar eles, porque é muito difícil de fazer isso. Eu vi muitos animes, então fica bem difícil colocar uma ordem de preferência aqui. Mas sem mais delongas, vamos a essa lista. E o primeiro que eu trago aqui é Naruto. Narutinho. Nossa, Naruto me marcou e me marcou demais. Eu sei que essa obra tem muita coisa muito errado, principalmente na época do Shippuden. Ali estragou muito da obra, mas ainda assim isso daí me marcou demais. Eu vejo Naruto e leio Naruto desde quase o seu começo. Eu ficava lá com a expectativa de ver o Naruto grande, que ainda não tinha aparecido Naruto Shippuden. E quando apareceu a gente ficou extasiado lá de ver o Naruto já crescido. E eu acho que Naruto foi o primeiro anime que me fez querer ler o mangá. E querer acompanhar todo dia essa obra. Porque eu gostava muito de Naruto, queria ver muito Itachi, que tinha aparecido pouco ainda. Mas só que depois eu sei que teve muita coisa de errado em Naruto Shippuden. Eles acabaram parecendo que não tinham noção do que estavam fazendo. Mas ainda assim, é uma obra que eu gosto muito e eu tenho muito carinho por Naruto. Até porque eu li e vi essa obra durante uns 10 anos da minha vida. Ou um pouco mais, sei lá. E a segunda obra que eu trago aqui é Dragon Ball Z. Essa daqui não tinha como faltar. Eu acho que todo menino viu Dragon Ball Z na TV, na TV Globinho. Essa daqui com certeza era o motivo de eu faltar minhas aulas. Eu adorava Dragon Ball, mas por um tempo eu via na Band quando passava lá de tarde. Então é um anime que eu consegui mais acompanhar pela TV e por isso eu gostei demais. E eu não consegui ver o Dragon Ball clássico. Apesar de muita gente dizer que é o maior Dragon Ball. Eu só vi o Dragon Ball Z daí pra frente. E pra mim a saga que mais marcou que eu consegui ver na Band até mesmo. Foi a saga do céu. Ah rapaz, aquela parte que o Gohan lá fica pistola de matar o Android amiguinho dele. Aquilo lá me marcou demais. E com certeza é um dos animes que eu mais lembro com carinho. Então eu gosto muito de Dragon Ball Z. Outro anime que eu tenho muito carinho é Bleach. Esse daqui eu acho que todo mundo já ia saber. Até porque ele é inspiração de Jujutsu Kaisen. E com certeza o Jujutsu Kaisen também está aqui nessa lista. Mas Bleach ele foi uma indicação de um amigo meu. Eu tava lá só com o Naruto. E ele me indicou Bleach falando que era tão bom quanto e tal. E eu até demorei pra ver Bleach. Só que quando eu finalmente vi. Rapaz, eu não me arrependi em nenhum momento. As lutas eram sensacionais. Eu sei que a história até que é bem simples. Mas com certeza eu acho que todo mundo que viu Bleach lembra daquela cena do Uru Kiora abrindo um buraco no peito do Ichigo. Pra mim essa é a melhor cena de todo o anime. Até mesmo mais do que as lutas finais lá contra o Aizen. Essa cena do Uru Kiora abrindo o peito. Rapaz, aquilo lá me marcou demais. Eu falei, não tem como viver mais. Não é possível. Ele conseguiu e ainda conseguiu derrotar o Uru Kiora. Mas ainda assim foi uma cena muito marcante. E que eu acho que todo mundo, fã de Bleach, lembra demais e com carinho dessa cena do Uru Kiora contra o Ichigo. Agora já tem uma obra que eu demorei muito pra ver. Principalmente por causa do design dos personagens. Eu achava o negócio muito feio. Tinha uns personagens que pareciam um barril. Tinha outros que eram 3 metros e outros que tinham 60 centímetros. Eu ficava, meu Deus, esse anime aqui é muito ruim. Tô falando de One Piece. Esse eu demorei demais pra ver. Simplesmente por causa do design que não me chamou tanta atenção assim. Mas quando eu comecei a ver eu fui me acostumando com aqueles designs estranhos que One Piece tem. E acabei adorando. Eu li em menos de um mês todo o mangá de One Piece. Eu fiquei fissurado pela história. E é com certeza uma das melhores obras que eu já li. A história é sensacional. E o Oda, ele tem uma memória absurda. Ele lembra de coisas lá no capítulo 1000 que aconteceram lá no capítulo 100. Eu não sei nem como ele consegue fazer isso. Então com certeza de todas as obras essa daqui eu acho que é a mais perfeita de todas as que eu já citei aqui nesse vídeo. Essa obra com certeza é muito acima da média e merece estar em qualquer lista de anime que existir. E agora vem o queridinho de todo otaku que é Full Metal Alchemist. Esse daqui eu já vi um pouco mais velho. Ainda bem porque tem muita coisa ali que uma criança muito provavelmente não vai entender direito. E eu vi na rede TV. Eu adorava chegar em casa lá e conseguir ver meus animes na TV. Eu adorava essa rotina. E Full Metal Alchemist era um dos animes que passava de tardezinha lá pra de noite na rede TV. E esse anime além de ter várias lutas muito bem feitas, muito legais. Ele tem uma história sensacional. Além disso ele também tem uma parte meio filosófica que faz a gente ficar pensando depois do anime. E isso daí eu gostava muito. Fazia eu questionar várias coisas. Ainda mais com aquela interação entre o Edward e Deus. Eu achava o personagem Deus naquele anime muito interessante. Nunca tinha visto ali um Deus sendo representado em um anime. Então eu achava bem legal essa parte de Full Metal. E também eu quero falar que eu vi os dois Full Metal. A princípio o Full Metal que eu vi na TV não era o Brotherhood que todo mundo fala. Mas eu gostei muito daquele primeiro Full Metal. O que não seguiu direito o mangá. Até mesmo tem umas partes que eu gosto mais nesse Full Metal. Acho que o desenvolvimento do personagem Hildes. Aquele que fica mostrando a foto da sua filha. É melhor no Full Metal 1. Acho que essa parte inicial é melhor abordada no primeiro Full Metal. Então se você ainda não viu, vale a pena. Mesmo sendo que o Brotherhood é mais aclamado aí por todos. Mas ainda assim o primeiro também vale a pena. Então se você não viu, pode ir lá. E só pra não falarem que eu estou trazendo aqui só anime antigo. Tem um que me marcou muito e que é bem novo. Que é o World Trigger. Esse daqui quase ninguém conhece. Mas é um anime que eu adorei e adorei demais. Ele tem vários personagens. E eu gosto de todos. Esse daí é aquele anime que eu vi e fiquei apaixonado logo de primeiro. Ele conta uma história ali de uma galera que está praticamente num exército que enfrenta alienígenas. Que lá são chamados de Negbor. Esses Negbor são praticamente seres que vivem em outro universo. Eles são humanoides, é claro. Não tem aqueles alienígenas verdes. Mas ainda assim ele desenvolve todos os personagens muito bem. E eu gosto muito daquele universo que ele criou. E se você não conhecia, ele também tem um anime. E o anime é muito bem feitinho. Infelizmente o autor dessa obra também está doente. E ele diminuiu e diminuiu muito a sua postagem. Mas ainda assim não é aquele hiato de Hunter x Hunter. Então se você não conhece e estava procurando o novo Shonen. Está aí uma boa indicação. Eu adoro esse anime. E vale a pena dar uma chance ao World Trigger. E agora vem os top. Os animes que todo mundo gosta. Que é Shingeki no Kyojin. A modinha mais recente. Essa daqui eu falo que eu que descobri Shingeki no Kyojin. Porque eu comecei a ler antes mesmo dele ser anunciado como anime. Aí eu fiquei, meu Deus, o meu mangá vai virar anime. E eu fiquei super feliz. Então eu lia há bastante tempo o Shingeki no Kyojin. Depois ele deu ali uma vacilada mais para o final do mangá. Mas ainda assim não estragou a obra. A obra é sensacional por uma boa parte de tempo. Shingeki no Kyojin, por incrível que pareça, eu acho que foi o primeiro mangá que eu lia. Que ninguém conhecia naquela época. E que foi transformado em anime. Depois outros muitos mangás que eu lia aí acabou virando anime. Mas o Shingeki no Kyojin tem esse carinho ainda mais especial. Porque ele era o meu mangá favorito. E ele foi transformado em anime. Então aquele momento ali ficou muito marcante na minha vida. Eu saí espalhando para todo mundo que eu conheci. E com certeza valeu a pena ver o anime de Shingeki que ainda é muito melhor do que o mangá. E agora eu vou falar de uma obra um pouco mais cult. Mas que me marcou, me marcou demais. Que é Vagabonde. Essa daqui muita gente não gosta ou muita gente nem conhece. Mas ela fala da história do maior samurai de todos os tempos do Japão. Que é o Musashi. E é um mangá além de ser extremamente lindo. Eu acho que é um mangá mais bonito que eu já li. Ele também é um mangá cheio de filosofia e cheio de histórias muito, muito marcantes. Com certeza se você quer ali um mangá mais profundo, vale muito a pena Vagabonde. E te faz refletir e muito em cada página, cada capítulo. Pode-se dizer que até mesmo eu me tornei uma pessoa melhor lendo Vagabonde. Eu acho que é uma obra completa e uma das melhores obras que eu já li, sem sombra de dúvida. Infelizmente o seu final também ficou ali meio jogado. Eu acho que o autor não quis mais fazer. Até porque dava um trabalho danado fazer cada página de Vagabonde. Se você ler você vai entender. É um dos mangás ali mais bem feitos. Tinha até páginas pintadas a óleo. E o desenvolvimento do personagem principal é um dos melhores desenvolvimentos que eu já vi. Considerando todos os animes e mangás que eu já li. Então se você não conhece e tem um pouco mais de idade, capaz de compreender tudo aquilo. Eu acho que vale muito a pena você dar uma chance a Vagabonde também. E agora chegamos a um outro queridinho meu. Esse daqui já é o mais novo de todos eles. E é que todo mundo conhece Jujutsu Kaisen. Esse daqui com certeza é um anime que me marcou demais. Que eu trouxe para o meu canal. Que conseguiu dar certo e encantar muitos de vocês aí. Então com certeza está no meu coração esse anime. E que para mim é um dos melhores animes da atualidade. Se não o melhor. É num momento muito bom. E não teve nenhum capítulo que eu lesse e falasse esse capítulo aqui é ruim. Talvez só o último tenha sido abaixo da média. Por ter nove páginas e não ter mostrado nada. Mas ainda assim é uma obra muito consistente. Não tem capítulo ruim nessa obra. E com certeza isso é muito difícil de se fazer. Lembrando lá de Bleach. Quando eu li o mangá de Bleach. Eu li em dois segundos. Não parecia nem que tinha saído um mangá. Só dois flashes de luta praticamente. Jujutsu Kaisen não. Acontece coisa pra caramba. E você sai a cada capítulo extasiado. Pelo que está acontecendo. Com certeza esse autor é um autor muito diferenciado. E para mim dessa nova leva. Com certeza Jujutsu Kaisen é o melhor na minha opinião. E por fim eu trago o primeiro colocado. Que eu disse que é a melhor obra na minha opinião. E que é o meu primeiro colocado mesmo. Que é Hunter x Hunter. Esse daqui muita gente já sabia. Mas Hunter x Hunter é outro anime que eu via lá na época da RedeTV. Pela versão antiga. Que ela é um pouco mais dark. Não é o remake de 2011. Esse daqui com certeza é um anime que me marcou e marcou demais. Tanto é que eu estou comprando o mangá dele agora. E lendo tudo de novo. E olha só. Eu sempre quis ser um Hunter. E não é que eu consegui mesmo. A obra me incentivou demais a tentar algo diferente. A me aventurar. Gostava muito de todas as páginas de Hunter x Hunter. E até hoje eu gosto muito dessa obra. Com certeza ela é a minha favorita. E eu acho que Togashi é aquele autor assim. Excepcional. Infelizmente ele está machucado e com hiato já de 3 anos. Está numa saga. Numa das melhores sagas de Hunter x Hunter. Eu estou doido para saber aonde está o Rissoka. Como é que é o Continente Negro. E esse cara não termina esse mangá. Isso é muito frustrante. Mas ainda assim. Eu acho que o mangá de Hunter x Hunter. Praticamente já acabou. Acho que ele não quer mais fazer mesmo. Tenho ainda a expectativa de um dia conseguir ver. Mas ainda assim isso deu uma expectativa de fã. Porque tudo indica que o mangá de Hunter x Hunter. Praticamente já acabou mesmo. E para quem não viu nada de Hunter x Hunter. Eu com certeza indico o anime de 2011. Porque o mangá do Togashi. Ele tem ali algumas coisas bem meio mal feitas. Num quesito mesmo de desenho. Os desenhos do Togashi muitas vezes são muito simplistas. E tem muita fala. Mas essa fala não é cansativa. Ela é muito boa. Pelo menos na minha opinião. Ela é sempre muito explicativa. E não fica lá só enchendo linguiça. Mas ainda assim. Para quem não está acostumado com aquele bando de fala. Com aquele livro literalmente. É bom ver um anime que vale mais a pena. Porém com certeza essa daqui é a minha obra. Top 1 de todos os tempos. Hunter x Hunter está no meu coração. E bom galera. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários. A sua lista dos animes que você mais gosta. Que mais marcaram a sua vida. Então escreve aqui. Que com certeza eu vou ler. E saber qual é a opinião de vocês. Beleza? No mais eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo.